E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Baleiro com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, vou dar uma dica para vocês que estão com infiltração no canto da parede. Onde vocês estão vendo ali, tem aquele rofo ali e às vezes ele é mal colocado e fica um espaço entre ele e a parede ou o muro. Depois quando vem aquela chuva de vento, acaba entrando água por trás e escorre tudo pela parede. Então hoje vamos fazer um trabalho para acabar com isso aí. Vamos lá? Vem comigo! Bom pessoal, vamos lá. O produto que vamos usar para fazer esse trabalho é o SOS Telhas. É uma fita líquida, é um rofo líquido. Então ele corrige furos, trincas e fissuras em todo tipo de telha. De forma fácil, limpa e duradoura. Ah, e lembrando, a parte aqui eu já dei uma boa escovada com escova de aço. Retirei a parte solta, olha só. E depois eu dei uma limpada com o pincel, retirando o resto de poeira que tinha. Então olha isso. Tem que ser extremamente limpo onde vai ser aplicado ele. O espaço também que eu falo para vocês é esse daqui, olha. São esses. Às vezes a pessoa acaba parafusando ou pregando, mas atrás fica um espaço. E se não calafetar, não fizer um trabalho bem feito aí, depois vai ter problemas com infiltrações na parte de trás aí. Então com esse trabalho aqui com o SOS telhas, isso vai desaparecer. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.